E a Ronda do Consumidor está onde? Estou em BH, BH é nóis, Mineirão, Pampulha, estou aqui hoje para dizer para vocês, gente, assistir as reportagens da Ronda do Consumidor, comentar e compartilhar tem um poder que vocês não imaginam. Olha só, eu vou contar um caso primeiro, depois eu vou contar o outro caso e no segundo caso vocês vão ver, os dois tiveram resultados, os dois de grandes empresas, só que o último nós estamos falando de uma multinacional que por causa de vocês, da repercussão que vocês dão ao caso, vocês vão ver o que ela fez. O primeiro caso é o da Thaís, a Thaís era consumidora da Magazine Luiza lá de Sete Lagoa, vocês lembram dela? Vou deixar um trechinho aí da reportagem para vocês lembrarem. Eu achei que ia ter um final diferente, então eu imaginei que a gente não ia chegar a esse decadente fim de discutir uma reportagem se vai publicar ou não. É difícil demais. Vocês que estão me vendo aí de longe, eu gostaria de deixar para vocês claro isso aqui, isso que acontece na Ronda, tá? Porque tem um grupo pequeno, mas tem um grupo de pessoas que aparecem aí dizendo Ah, mas o Ben Mendes perde a paciência rápido demais, rápido demais, desde que eu comecei a contar, e quando eu comecei a contar, tinha muito tempo que a gente já estava aqui dentro, era 4h30, agora já é 4h25, então dá para você somar aí que tem quase uma hora desde que eu comecei a contar. E eu, o Ben Mendes perde a paciência fácil demais. Me ensinem, essas pessoas que criticam assim, me ensinem qual terapia que vocês fazem, qual remédio que vocês tomam para conseguir depois de uma hora e meia talvez de cadeira, né, esperando com um consumidor que já está há dois meses, né, dois meses esperando, me ensinem qual terapia que vocês usam para conseguir ficar relax, ficar de boa. E é uma coisa impossível, porque é constativo. É impossível, o que que é isso? Renato, por favor. O Igor foi, adiantou lá e falou que o depósito já está sendo feito. Me dê licença, só um minuto, tem uma hora e meia que a gente está aqui e a gente vai agora, uma hora e meia, pelo amor de Deus, gente, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a notinha com ele e a gente vai resolver agora esse problema seu, tá? Tá. Pronto, o reportagem que me deu canseira, psicologicamente, fisicamente, mas valeu a pena. Por quê? Porque sempre vale. A gente publica aqui, vocês confiam aí, dão repercussão ao caso e olha só o que acontece. A Thais tem um recadinho para vocês, prestem atenção no que aconteceu depois da publicação da reportagem. Bom dia, Bem Mendes, estou passando aqui para te agradecer por tudo que você fez. Quero dizer que o Renato, gerente da Magazine Luiza, ele me ligou pedindo para me descer até a loja, eu estive lá e ele me devolveu o dinheiro, 1.029,80 centavos, me devolveu o valor exato que eu paguei no guarda-roupa e eu quero te agradecer por tudo que você fez, porque se não fosse vocês eu não teria resolvido isso rápido, pois já tinha dois meses que eu estava nessa luta, mas graças a Deus e graças a vocês, o apoio de vocês eu consegui resolver esse problema. Agora, graças a Deus, estou com um dinheiro, vou poder comprar outro guarda-roupa e eu quero te agradecer mais uma vez que Deus continue abençoando você e sua equipe, que você continue com essa pessoa maravilhosa que você é, esse trabalho incrível que você faz e poder te dizer que Deus te abençoe muito, você e sua equipe, que Deus abençoe sua família, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humilde, essa pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Obrigada por tudo, por tudo. Amém, Thais! Para isso que nós estamos aqui, contando com a força do nosso Deus e o apoio de vocês. E agora, vamos falar de uma empresa multinacional? Pois é, porque a ronda do consumidor, ela chegou também à Motorola. Lembram-se do Fábio? Vamos deixar um trechinho da reportagem aí. Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo joia. Como é o nome da senhora? É Jéssica. Jéssica. A senhora que é a gerente da empresa? Eu sou responsável, sim. Tá. E vocês não podem filmar aqui, não. Oi? Vocês não podem filmar aqui, não. A gente só vai tentar resolver uma situação da defesa do conselho. Não pode ligar as pandeiras, por favor. Por qual razão, Jéssica? Eles estão filmando o meu trabalho. Eu entendo, não tem autorização para filmar. Mas quem não autoriza? O diretor. Não, ele está equivocado. A gente está gravando uma matéria jornalística, a gente pode filmar. Deixa eu só explicar para a senhora o que está acontecendo. O Fábio, a senhora se lembra dele? Lá, lembra então. Qual é a situação do Fábio? A gente está guardando o peça para organizar o reparo dele. Tá. Só que isso já tem mais de 30 dias, né? Foi dia 14 de setembro o último contato que ele teve. Eu passei com o Fábio várias vezes, a gente resolveu o problema. Algumas vezes ele desculpou, outras vezes ele me entendeu. E a última vez o que ele estava reparado e ele desculpou no áudio. E a gente não identificou. Mas de qualquer forma, a gente ia trocar a peça por questão de trocar o sol. E a gente estava guardando essa peça chegar para finalizar o reparo. Entendi. Só que, de acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, como já teve o decreto... Tá. Estava explicando, mas tudo bem. Desculpa, gente. Não, tudo bem. Eu entendo. É qual o seu nome mesmo? Bem, Mendes. Bem, Mendes. Na Ronda do Consumidor. Eu vou pedir um minutinho. Eu já vou pedir a informação certinha. Já te faço o parecer e a gente resolve. Tá? Aí deixa eu só terminar a explicação do artigo 20 que eu estava falando. Que é o seguinte. De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, como já se passou esse prazo, não foi resolvido o problema do consumidor, ele gostaria de solicitar o que o inciso segundo determina, que é a restrição do valor pago. Sim. E o valor pago foi de R$ 285,00. E se a senhora puder agilizar isso pra gente, tá? Sim, só um minutinho, tá? Só pra ligar pro pessoal. Tudo bem, obrigado, Jéssica. Vamos ver se hoje bota o ponto final, né? É verdade. Das outras vezes que eu vim cá, eu não fiz conversa, não. Nem entendi o meu telefone. É mesmo. Citação chata, né? Vamos ver se hoje a gente consegue encerrar de vez esse caso. Tá. O que? Tem 72 horas. Aí eu preciso que você me passam os dados bancários, pra ser feito via depósito, né? transferência ou PIX, e aí você vem e recebe seu aparelho e o comprovante de restrição. Está de acordo, Fábio? Está de acordo. Passa os dados para ela, então, por favor. Por favor. Pois é, o Fábio foi com a nossa equipe até a MyPhone, na Chavaxi em Belo Horizonte, lá recebeu a promessa de que teria o reembolso. Só que não ficou só nisso. Olha o que a Motorola fez. Assista aí o depoimento do Fábio. Sou o Fábio, telefone que ficou agarrado na MyPhone por um bom tempo, e eu vim relatar o resultado, né? Como combinado, eles fizeram o reembolso e me ofereceram, como cortesia, o conserto do telefone. Me pediram um prazo de sete dias para isso estar sendo feito. No outro dia, a Motorola me ligou, falando que viram o vídeo, falando que eu fiz muito bem ter chamado a reportagem, e que eu devia realmente ter feito isso. Eles falaram que ia ficar de cima, para que o telefone fosse consertado, e me pediram desculpas, falando que isso não era o padrão da Motorola. Quando foi à noite desse mesmo dia, o dono da empresa também me ligou, falando que ia me entregar o telefone, me pediu desculpas. E quando foi na quinta-feira, eu fui lá buscar o telefone, e realmente o telefone estava totalmente consertado. Eu queria agradecer ao Bem Mendes, a toda a sua equipe, pelo apoio, pela atenção, e pelo carinho, no auxílio desse meu problema lá com o telefone, e pedir a eles que não parem com esse trabalho maravilhoso. Obrigado, Bem Mendes. Fica com Deus. Deus te abençoe. Pronto. A Ronda do Consumidor é isso. Um trabalho sério. Eu até diria uma instituição séria, porque a Ronda do Consumidor já se tornou instituição dos mineiros, que chega aonde tem que chegar. Porque recuar, jamais recuaremos. Muito obrigado, Fábio. Parabéns pela sua luta. Parabéns, Thais, pela sua luta. E em Minas Gerais, o Código de Defesa do Consumidor sempre irá valer, independente das circunstâncias. Direto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu sou o Bem Mendes para a Ronda do Consumidor. E em Minas Gerais, o Código de Defesa errou. Obrigado.